Por vezes entropela, acodem-se as recordações. Como sejam, porém, de coisas ligeiras, casos pequenos, sem maior importância, deslizo por eles. São fatos acontecidos de momento, no repente, e não como outros, em que houve circunstâncias especiais e mais longas. Por exemplo, dentre outros, recordo-me agora destes que anoto apenas por descargo de consciência. Aí vão eles. Um talho. Uma tive a eu, e creio que outra faca igual não apareça. Deu-me ao compadre Mingote Pereira, infelizmente já falecido. Deus lhe fale nada. Era a faca, de tempera muito dura, mas depois de agarrar corte admirável, podia-se atirar para o ar um fio de teia de aranha que antes dele cair a faca cortava o quantas vezes se quisesse, tendo boa vista. Um dia, na casa da sogra do dito, meu compadre Mingote, houve uma jantarola. Corria bem a festa quando apareceu uma travessa com, grande como um galo, uma bela galinha assada de forno. E como naquele tempo era de uso, um dos convidados mais habilitados tinha de trinchar a ave. A sogra convidou Mingote. O meu compadre levantou-se e colocou na sua frente a galinha e, armado do garfo grande do trinchante afiado, começou a trabalhar. E, a querer espetar o garfo e a querer fincar a galinha, deu-lhe um pontaço com o trinchante para abrir brecha que cravasse o tridente. Mas, por seguro, a galinha era velha, como a sogra do compadre, e dura e lisa como chifre. O compadre Mingote, já vermelho, tremendo no nariz, lhe dava, lhe dava e não espetava. A sogra, de lá da cabeceira, resmogou. Homem, nada! O compadre respondeu, já vai! E firmou o garfo a todo muque, como quem crava uma estaca, pulso. Mas a galinha aguentou a estocada. E, conforme o garfo bateu-lhe no costado, escorregou e furou o prato e cravou-se na tábua da mesa, e espirrou molho gordo, como chuva. A galinha saltou para adiante, como bala, e, derrubando copos, garrafas e compoteiras, bateu sobre o ombro da sogra do Mingote. Ricocheteou para a parede, sobre o relógio, cujo maquinismo achatou. Daí, para a janela, quebrando-lhe os cachilhos e caindo no pátio. Derriou uma porca macal, matando-lhe três leitões. Virou um gongá, onde estava uma perua no choco. Afinal, foi bater no tampo da pipa d'água que aluiu. Se fosse gente, era o caso de dizer-se, vá a sedura para o inferno. Imagine-se, o alvoroto. Um criado trouxe novamente a galinha, não para ser comida, é claro, mas para ser vista, admirada, examinada. Foi então que a sogra do Mingote censurou por não se haver servido da minha faca. E gabou-a. Duvidaram? Então, para dar a todos uma pequena prova, ajeitei a galinha e, a meio dela, descarreguei um golpe. Que talho! Foi como uma manteiga. Cortei ao meio a galinha, o prato, a mesa, atorei pelo joelho a perna do vizinho da esquerda, o pé da cadeira onde ele se sentava, a tábua do assoalho e o barrote. Cortei ao meio a galinha.